o treta não não vai derrubar a câmera que não não vai derrubar a câmera que não sem relaxo sem relaxo no começo do vídeo não serão mesmo sem relaxo sem relaxo sem relaxo vai começa de novo aí começa de novo essa voz não faz de novo faz de novo faz de novo vai não relaxo não faz direitinho então vai no futebol vai com medo tá com medo tá com medo vai no futebol 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 agora encontra um agora e eu vou de neymar não neymar versus marcelo então fechou fechou então neymar versus marcelo ó galera ó se inscreve no canal vamos rumo a dois milhões de inscritos o instagram do aladinho tá aí embaixo o instagram do bolívia tá aí embaixo também fechou eu vou soltar em partiu em tá solta essa bola hein é cara isso aí foi pilantragem é foi por fora ali não pegou partiu agora o alamito que corte que ele deu bateu o gol para fora partiu em bolívia 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 olha só a chance dele bolívia tentou bater tirou aladinho olá amigos da rede globo estamos começando mais um jogo para vocês agora olha só bolívia que golaço que golaço que golaço que golaço vai ficar sujo velho não volta a bola aí é o fair play vai 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 1 a 0 para o bolívia foi um golaço hein parabéns bolívia partiu em aladinho e olha só bolívia roubou essa bola a latinha vai bater vai bater para bater para o gol ameaçou de bater não bateu vai bater novamente olha só bolívia bateu escantei escantei o fair play cara que quebrando o cara fora com a bola fora de jogo e aí partiu hein olha só olá o laço Golaço Quase fez um gol ali também Olha só, Aladinho já estava com essa bola ali Olha só, hein? O Bolívia recuperou a bola ali, já vem o Bolívia na correria Olha só, pedalou o Bolívia, bateu Golaço Não, comemora de novo, cara Para, 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 para tudo, cara Lembrando, mas não acaba o jogo É 3 gols a 10 minutos, cara Não, deu nem graça para o adversário Você vai ser pai, Bolívia? Você vai ser mãe, né? Você é mamãe Foi gol? 2x2, galera 2x2 Agora é a decisão, hein? Quem fazer acaba aí esse jogo Esse desafio Para acabar, hein? Partiu Partiu Olha só, Bolívia com a bola Para acabar, meu Deus do céu Bateu Para fora, hein? Nossa, o que ele tentou fazer agora, galera? Não sei Não sei o que ele tentou fazer Olha só, Bolívia cortou Vai bater para o gol Lembrando que ele já fez 2 golaços Ele mitou, cara Nos 2 golaços que ele fez Olha só Ah, ah Ah, olha só Deu oportunidade ali Aladinho pegou essa bola Olha só, Aladinho cortou para fora, hein? Partiu, hein? Aladinho, agora, hein? Agora Quem fazer acaba, galera? Olha só Teve a chance ali Não fez o gol Não conseguiu aproveitar O aproveitamento foi baixo Olha só, Aladinho Ameaçou ali Vai bater Ameaçou mais uma vez Alamito, meu Deus do céu O que que é isso? Olha, cortou Alamito A oportunidade vai bater O que que é isso? Ah Para fora, galera Para fora Olha só Bolívia, meu Deus do céu Hum Enroscou na bola ali, cara A pressão A pressão subiu para a cabeça ali, né? Não me conta Meu Deus Olha só Pegou? Acabou, cara Acabado, cara Foi Um jogaço O que você tem para falar disso, Bolívia? Marcelo O que você tem para falar, cara? Fala aqui na câmera aqui agora, ó Ó Sempre dominei esse canal Hoje Hoje Contra-se 97 vitórias Contando essa Em cima desse bosta Cara, você É fera mesmo Eu já tinha um controlador desse cara Joguei com muita raça Só quero te falar que você é ridículo Filma não, cara Não quer filmar o cê? Não quer filmar o perdedor? Se eu Filma não, cara É um bosta É bosta igual vocês Que falam que ele é melhor aqui, ó Pô, acabou É, galera Do canal Segue o Jogo Belezeiro Tudo bem com vocês? Zeque Alves aqui Antes de eu começar a falar Nesse vídeo Aqui no final desse vídeo, cara Já deixa o seu like Nesse vídeo Já se inscreve No canal Segue o Jogo Para a gente chegar A 2 milhões De inscritos Tá certo? Já vai se inscrevendo aí Galera É o seguinte, mano Vocês viram aí no vídeo Que o Bolívia ganhou, mano Realmente Eu tenho que conversar Quando o Aladinho joga bem Eu assumo que o Aladinho joga bem Porque eu acho o Aladinho Bem melhor do que o Bolívia Sinceramente Mas Nesse jogo Eu tenho que falar a verdade Para vocês Eu tenho que confessar Que realmente Oi? O Aladinho Ah, o Jeff falou O Jeff está cozinhando ali na cozinha Galera Não vou mostrar para vocês Mas ele está cozinhando Galera Ele está cozinhando Fazendo um almoço E ele acabou de gritar aqui Realmente O Bolívia mentou Esse desafio, cara Fez vários golaços Ganhou, cara E realmente Eu tenho que confessar Eu tenho que assumir O Bolívia foi melhor Nesse desafio Tá certo? Tá aqui o vídeo Aqui, ó Aqui, certo? Tá aqui o vídeo, mano O cara foi melhor Nesse desafio E eu tenho que assumir Eu tenho que falar a realidade O cara foi melhor, mano E graças a Deus Outra novidade para vocês aí, galera Do canal Segue o Jogo Graças a Deus O YouTube, mano Liberou os comentários Novamente No canal Segue o Jogo Então agora você pode ficar A vontade para comentar Sobre a minha cara feia De soma aí embaixo Agora Nesse exato momento Pode comentar Da cara do Zeque Bosta Mano Pode comentar aí Não tem problema, cara Eu não ligo De você comentar Da minha cara feia Eu só ligo Que você tem que comentar Desce aí embaixo E já comente O que importa É que o Corinthians Ganhou do Santos O Bolívia Não vai gostar De ouvir isso Que o Bolívia é Santista Galera, eu estou zoando Nada contra quem é Santista Nada contra quem é São Paulino Que vai ser a final aí O importante é se divertir O importante é gostar de futebol O importante é gostar Mano De tudo isso Porque é muito da hora O futebol É muito louco Então o importante é você Ter seu time no coração Seja ele o Corinthians Seja ele o Santos São Paulo Palmeiras Flamengo Fluminense E eu nem sei qual Outro time que tem O importante é você torcer Sentir a emoção no peito É sentir a vibração Na hora do gol É sentir aquela emoção Na hora dos pênaltis Mano Aquele medo Sabe É isso aí É ser torcedor O brasileiro É sofredor E quem não torce Pelo Brasil Quando o Brasil está Em uma copa Todo mundo sofre Aquela tensão Aquela sofrência É isso aí É nós Estamos todo mundo junto Cada um torce Para um time Mas no final das contas Estamos todo mundo No mesmo barco Correndo junto Na vida E fechou Mano E se eu não queria falar Hoje Sobre o Bolívia Que o Bolívia realmente Mitou nesse desafio O Bolívia realmente Superou as expectativas Nesse desafio E comentem aí O que vocês têm achado Da atuação do Bolívia O que vocês acham Da atuação Do Aladino Nesse jogo Quem você acha Que foi o melhor Quem você acha Que mitou Cara Comente aí embaixo Quem você acha Que mitou Nesse desafio Comente aí Que agora tem comentário Novamente Vocês podem comentar E comentem aí também O que vocês acham Que a gente deve fazer Nos próximos vídeos Fechou? Galera Está chegando equipamento novo Está chegando coisa nova Tanto para o canal Zeck Alves Quanto para o canal Segue o jogo Então vocês podem ter certeza Que vai melhorar A qualidade dos vídeos Vai melhorar muito Eu estou confiando Muito nisso E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Vai ter vídeo de futebol Da hora Vai ter conteúdo novo Vai ter coisa nova Mano Então já se inscreve No canal Já deixa o like Já compartilha o vídeo Para todo mundo Para geral Porque vai ter coisa nova E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Do que está por vir Fechou? Mano É isso aí É nós que estamos juntos Poucas ideias Se inscreve no canal Segue todo mundo No Instagram No Instagram de todo mundo Está aqui Dá o Instagram do Aladino Está no Instagram do Bolívia Dá o Instagram Do Sério Jogo Tá no Instagram do Aladino Obrigado.